Olá, boa noite e sejam muito bem-vindos ao nosso novo aprendizado estratégico, agora sempre ao vivo com você, aqui na CodiTV. Eu sou Yuri Medeiros e a gente vai bater um papo hoje sobre as maiores dificuldades enfrentadas pelos estudantes de TI. Vamos juntos! Eu já estou com nosso artigo aberto aqui, você sabe que esse artigo sempre encontra lá no nosso blog, codiacademy.com.br. No episódio anterior nós falamos sobre inibidores e deflagradores, o que te ajuda e o que te atrapalha a estudar. E vimos que quanto mais inibidores você conseguir eliminar, mais resultados você vai obter, podendo duplicar ou até mesmo triplicar a sua produtividade. Hoje nós vamos falar especificamente sobre quais são as principais dificuldades enfrentadas na hora de estudar e como resolvê-las. Vencer dificuldades é uma parte importante da vida. Todos nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas, sejam esses pessoais, profissionais ou até mesmo momentos de fraqueza de saúde. No entanto, a forma como lidamos com essas dificuldades é o que vai nos definir como indivíduos. O primeiro passo para vencer dificuldades é aceitá-las. É preciso reconhecer que estamos passando por um momento difícil e que precisamos encontrar uma maneira de superá-lo. Negar o e ignorar só vai agravar ainda mais a situação. Em seguida, é importante buscar ajuda. Não precisamos enfrentar dificuldades sozinhos. Podemos contar com amigos, familiares, profissionais de saúde ou até mesmo grupos de apoio para nos ajudar a lidar com a situação. Ter alguém para conversar e compartilhar nossas preocupações pode ser uma grande ajuda. É importante também manter uma atitude positiva. Isso não significa que devemos ignorar a gravidade da situação e ficar pensando positivo, e sim que devemos manter uma perspectiva positiva e esperançosa. Pensar em soluções possíveis, em vez de focar apenas no problema. Isso pode nos ajudar a encontrar maneiras de superar a dificuldade. Além disso, é fundamental manter-se resiliente. A resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente de uma situação difícil. Devemos lembrar que a vida é cheia de altos e baixos e que podemos superar os obstáculos que surgem em nosso caminho. É importante a gente lembrar que vencer dificuldades pode nos tornar mais fortes e resistentes. Quando enfrentarmos uma dificuldade e a superamos, nos tornamos mais confiantes em nossa capacidade de enfrentar outros desafios que possam surgir. Uma coisa que eu vejo muito, né, o pessoal falando é que, ah, se um inimigo quiser me derrubar, que derrube. Mas que ele tenha certeza de que eu não vou levantar depois, porque eu levanto mais forte. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida da gente. Caia. Caia faz parte, mas levante ainda mais forte. Em resumo, vencer dificuldades pode ser um processo desafiador, mas é algo que todos podemos alcançar. Aceitar a situação, buscar ajuda, manter uma atitude positiva e resiliência são algumas das chaves para superar qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Lembre-se de que a vida é uma jornada cheia de altos e baixos, mas a maneira como lidamos com os nossos desafios é que pode nos tornar mais fortes e mais confiantes. Quais são, então, enumeradas aqui algumas dessas dificuldades? Existem várias delas e a gente vai lidar com mais algumas outras no episódio seguinte. Mas nesse episódio eu separei algumas bem específicas para a gente. A primeira delas é o sono. Beleza, estou com sono. A solução é dormir, é fácil, mas muitas vezes o sono é fruto da falta de exercícios e o falta de organização do horário. Porque assim, dormir tem como dormir. É porque com certeza em algum momento do seu dia você está jogando seu tempo fora com alguma coisa. Seja essa coisa o seu celular, seja essa coisa uma Netflix, ou seja essa coisa às vezes um... alguma coisa que você está fazendo que está consumindo o seu tempo de maneira não produtiva. Claro que você é um ser humano, você não tem que produzir 24 horas por dia, isso é impossível. Mas você tem que reservar pelo menos oito horas de sono. Corta o que tiver que cortar. Mas se você quer aprender alguma coisa e se você não dorme, você não vai aprender. Porque o sono é a hora que você está organizando os seus pensamentos, você está absorvendo de fato os seus pensamentos. Está organizando ali o conhecimento e está guardando aquilo nas caixinhas corretas dentro da sua cabeça. Se isso não acontece, esse conhecimento não vai ser arquivado corretamente. Vamos jogar lá as caixas de qualquer jeito e vai ficar por isso mesmo, você vai esquecer tudo no outro dia. Então não adianta às vezes você querer trocar horas de sono por estudo. Uma coisa que eu digo a vocês que eu nunca fiz em faculdade, por exemplo, foi virar noite estudando. Porque não adianta, você não vai aprender nada. Você está trocando sono por estudar, você pode virar noite para fazer às vezes um trabalho, alguma coisa que você está ali fisicamente fazendo. Mas não para absorver conhecimento, isso não funciona. Falta de concentração. Em geral é fruto da falta de interesse no conteúdo. Simples assim. Claro que existem problemas como TDAH e desvios de atenção que são combatidos clinicamente. Aqui, isso aqui não é uma consulta médica. A gente está aqui falando sobre motivação, falando sobre como se organizar. Então esses problemas são tratados por profissionais adequados. Então se você sente que você tem algum sintoma de TDAH, algum desvio de atenção que seja algo clínico, é interessante procurar de fato um profissional de saúde. Mas quando foge a isso, quando você só não está interessado, aí já é outra coisa. Aí é uma coisa que a gente tem que trocar uma ideia aqui. Em geral, a falta de concentração de muitas pessoas nos conteúdos nada mais é do que falta de interesse no objetivo, ou de treino, ou de organização. Ou você não está interessado no conteúdo, ou você está muito tempo às vezes sem estudar, ainda não se acostumou, então você não está conseguindo focar em alguma coisa que você ainda não tem aquela... aquela resiliência, aquela habilidade em focar o que é possível de ser construído. Ou até mesmo você é uma pessoa que não está organizada. Então você você pôr várias matérias para estudar, essas matérias às vezes não fazem muito sentido juntas, e você não consegue focar em alguma coisa só. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre o uso do tempo nos próximos episódios, mas a principal ideia é desligar a TV, fechar as abas do computador, ou desligar, ou até mesmo mutar o celular. Se você puder desligar o celular, deixa ele no silencioso. Você está estudando, você não vai salvar o mundo nos próximos 30 minutos. Você pode pausar um pouquinho o celular, você pode ficar um pouquinho longe das mensagens das redes sociais, você não ganha uma loteria enquanto você está estudando aqui. Calma, sabe? Desacelera um pouco, tem gente que acha que tem que olhar o celular a cada 5 segundos, não, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Uma notícia que você vai ver agora, você pode vê-lo daqui a 10 minutos, você não vai poder fazer nada. Ah, se tiver alguém precisando de mim, você pode resolver isso. Daqui a 10 minutos, não precisa ser agora. Não é assim, né? Ninguém vai pedir para você salvar a vida dela nos próximos 10 ou 20 minutos no seu celular. Não é assim, calma. Então você tem que... O passo inicial é, se está estudando fisicamente em algum lugar, tem um som ligado, desliga o som, tem a televisão ligada, desliga a televisão. Preste atenção só naquilo que você está fazendo. E sobretudo, deixa o celular no silencioso, que é mais importante. E está estudando usando notebook, não fica com um monte de abinha aberta. Da mesma forma que a gente fala sobre falta de organização, a gente também tem um excesso de organização. O que seria o excesso de organização? Há pessoas que ficam o tempo todo planejando, organizando, marcando datas, definindo eventos. Querendo esperar isso ou aquilo para estar pronto para estudar. Então, eu vou esperar das 7 horas para eu começar a estudar. Eu vou esperar eu estar feliz para eu começar a estudar. Eu vou começar... Vou esperar acabar a guerra lá do outro país para eu... Tem que começar agora. Não arruma desculpa. Qual que é a sua desculpa para não estudar? Já parou para pensar nisso? Quantas desculpas você já deu? Não, deixa eu, às vezes, acabar o que eu estou fazendo aqui. Não, deixa, às vezes, eu ter mais dinheiro, né? Para começar um curso, alguma coisa. Mas, às vezes, você coloca várias desculpas, várias pedras no caminho que você mesmo coloca. E acaba nunca começando, de fato, a estudar. Ou, muitas vezes, na hora que algumas pessoas começam a estudar, acabam arrumando alguma outra coisa para fugir do estudo. Ah, fulano está precisando da minha ajuda. Ah, podia arrumar essa casa, né? Podia viajar. Ou, até mesmo, há uma notificação nova no celular. Deixa eu ver o que está acontecendo no Twitter. Às vezes, começa-se a estudar em 20 minutos, dá vontade de ir no banheiro, beber água, ir na cozinha, comer alguma coisa. Quando essas coisas devem ser feitas nos intervalos. Você não tem essa liberdade, mesmo estando em casa, de fazer todos esses intervalos e ter mais intervalos do que estudo, de fato. Outros, ainda, só querem começar a estudar na hora cheia. Isso aqui é demais, né? Ah, não. São 9h40? Beleza, 10h eu começo. Aí, a pessoa esquece, 10h15. Só posso começar às 11h agora. Se faltam 20 minutos para as 10h, a pessoa inventa alguma coisa, enrola 20 minutos. Isso não tem nada a ver. Se tiver que começar a estudar 10h07, é 10h07. Se isso aí já evolui para um toque, aí também já ajuda a clínica. Quem quer começar, começa logo. Sem ver o dia da semana, ou se a hora é cheia ou quebrada. Outra forma desse problema, é quando a pessoa se preocupa demais com a cor da fonte do texto. Do que com o próprio funcionamento do sistema, às vezes. Você fica lá trocando o plugin do VS Code, porque não, eu queria o meu código mais azulzinho aqui. Você está procrastinando. E daí a cor do código? E daí a identação do código? Estudando. Quando você for entregar um projeto para alguém, claro, você tem que se preocupar com a identação do código, a organização do código, se o código está limpo. Mas se preocupar com cor. Às vezes você tem que fazer um sisteminha bobo só para rodar aquilo ali. Durante uma aula você fica preocupado excessivamente em como aquilo tem que ser bom. Não tem que ser bom, você é um estudante, você não está tentando ganhar um Nobel de tecnologia. Nem existe, né? Calma, isso é um erro. Você cuidar muito da forma e pouco do conteúdo. Se você ficar esperando uma situação perfeita para começar a estudar, vai acabar não começando. Comece logo a estudar e vá se aperfeiçoando aos poucos. Vai encontrando a sua forma de fazer, vai encontrando a hora do dia que você funciona melhor. Vai encontrando como você gosta de escrever o seu código, como você gosta, se você prefere vídeo-aula, se você prefere ler documentação da programação, se você prefere ler apostilo. Tudo isso é possível, mas você tem que aprender como você funciona. Você não vem com o manual de instruções, a vida não te dá o manual de instruções de você mesmo. Então você tem que aprender errando. E permita-se errar também na hora de estudar. Vai fazendo, vai fazendo e vai aprendendo no meio do caminho. Foi assim com tudo. Imagina se você começasse a falar só quando você soubesse a norma culta do português. Muitos talvez não estariam falando até hoje. Você tem que começar fazendo. E vai ser perfeiçoando aos poucos. É assim que a vida funciona. Para de se preocupar muito com a forma das coisas. Falta de tempo. Bom, a falta de tempo é resultado ou da falta de compromisso com o objetivo ou da falta de organização e autodisciplina do aluno. Mas Yuri está sendo cruel, eu trabalho até as sete da noite. Eu não tenho tempo. Eu tenho que chegar em casa, cuidar dos meus filhos, né? Dar um tempo para a família, às vezes arrumar a casa, fazer uma janta. Você tem certeza de que você não tem nem um tempinho? Até mesmo durante o seu trabalho, você não poderia estar lendo ali alguma coisa, alguma documentação, estar lendo alguma apostila. Isso aí, querendo ou não, é sim falta de compromisso com o seu objetivo. E aos finais de semana, você não tem nem um minutinho, nem 15 minutinhos, se você estudar alguma coisa? Eu sei que é um pouco cruel, né? Às vezes uma pessoa que trabalha até tarde, ou vira madrugada, tem que dormir durante o dia. Mas todo mundo tem um tempinho para estudar, para aprender alguma coisa. Nem que seja no celular, dentro de um ônibus, lotado, voltando para casa. Quem quer, consegue. Quem quer, corre atrás. Quem quer, arruma um jeito. Algumas vezes, essa falta de tempo é fruto também de múltiplas responsabilidades, né? Como eu falei agora há pouco. Como o trabalho, por exemplo. Nos primeiros casos, basta se organizar. No terceiro, é preciso adaptação e um pouco de paciência. O mais importante é a vontade de ter tempo para estudar, o que exige algum sacrifício. Ele será temporário, mas preciso. Eu sei que no final de semana você quer sair. No final de semana você quer assistir os filmes no sábado à tarde, no domingo à tarde. Mas você precisa fazer esse sacrifício agora, para que lá na frente, você não precise trabalhar mais de 7 a 5. Para que lá na frente você ganhe um salário melhor e possa sair até durante a semana e não só ter que esperar os finais de semana para você se divertir um pouco, né? Talvez numa empresa de tecnologia que você trabalhe, existem empresas hoje que tem o final de semana como sexta, sábado e domingo. Então o sextou do pessoal lá é quinta-feira, quinto ou. Olha que legal, trabalha quatro dias na semana. Aqui a gente está adaptando, inclusive, a rotina para virar de segunda a quinta. Deve virar até o segundo semestre. Você tem que fazer sacrifícios agora pensando no futuro. Não adianta agora você estar confortável. Ah, não. No final de semana eu gosto ali de ir para uma festinha, de ir para um cinema, de sair para comer alguma coisa. Sacrifica isso. Agora. Só agora. Para que lá na frente você possa fazer muitas vezes isso em lugares até melhores. Tendo mais dinheiro, ganhando mais, trabalhando no mercado da tecnologia. Uma das coisas que se dizem aos atletas olímpicos é no bem, no ganho. Sem dor, sem ganho. Você não vai chegar a lugar nenhum só tendo prazer na hora de estudar. Estudar não é sobre prazer. É sobre sacrifício. É sobre dor. Então tudo bem. É sobre isso. Preguiça. Vem se a preguiça alcança o sucesso. Preguiça é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo sente vontade. Já não quero trabalhar hoje. Mas tem que ir. Imagina se a vida fosse só aquilo que a gente quer fazer. Como seria maravilhoso. Mas não é. A vida também é sobre sacrifício. Só que o sacrifício que você faz hoje é algo bom que você planta pro seu futuro amanhã. Se hoje você trabalha de 7 a 5 no emprego que você não gosta e faça algum sacrifício aos finais de semana pra estudar, pode ser que amanhã já esteja naquele emprego que você quer. Uma empresa que você quer. Trabalhando meio turno por dia, trabalhando 6 horas por dia, de segunda a quinta. Ganhando muito mais, ganhando 3, 4 vezes mais do que você trabalha hoje. Mas pra você chegar lá, você tem que vencer a preguiça hoje. E fazer os sacrifícios hoje. Porque senão você não vai chegar lá. Você vai ficar exatamente no lugar que você tá. É impossível ter resultados diferentes fazendo tudo sempre igual. Então pare de fazer tudo sempre igual se você quer algum resultado diferente do que você tem hoje. Tem gente que acha, ah, esse framework aqui é chato. Essa linguagem aqui eu não gostei. Gente, você não tem que gostar da linguagem. Você tem que gostar do framework da biblioteca. Um dos melhores conceitos pra definir o que é uma pessoa chata é o seguinte. Chata é uma pessoa que tem mais interesse em você do que você nela. Ou seja, quem criou o conceito pensou basicamente assim. Não há pessoas ou matérias chatas. O problema é a falta de interesse nessas pessoas ou nessas matérias. Se você quer passar num recrutamento, comece a gostar das matérias. Ah, mas eu não gosto. Finge que gosto e estude como se gostasse. Até a hora que você esquece que você tá fingindo. É mais ou menos assim. Eu, por exemplo, detestava JavaScript. Era um pavor da minha vida. Até o momento que eu falei, vou fingir que eu gosto desse negócio. Porque o JavaScript é tudo no front-end. E também tá indo pro back-end, né? O JavaScript é um negócio poderosíssimo. Quem não sabe isso, tá fora do mercado. Eu vou fingir que eu gosto desse negócio. Hoje é a linguagem que eu mais gosto. Esqueci que eu não gostava. Fingi tão bem. Você tem que fazer isso. Claro que, ah, Flutter é um troço instável, difícil pra caramba. E daí? Você tem que saber Flutter. Você tem que saber React. React não é lindo, não. React é péssimo. É um negócio que até trava o seu computador. É sete minutos pra criar um programa direito. É um negócio complicado. Mas você tem que saber React pra trabalhar. É uma das muitas pedras que você tem que ter no seu caminho. Você não tem pessoas chatas na sua vida que você tem que aturar. Que às vezes é um parente. Mas algumas linguagens de framework são exatamente isso. E a gente tem que lidar com eles. E é sobre isso. Gastar tempo demais com entretenimento. De novo. Pra estudar com excelência, é preciso sacrificar coisas menos importantes pra alcançar coisas mais importantes. Além disso, após a aprovação e a conquistar o primeiro emprego, haverá mais tempo pra fazermos aquilo que gostamos. Assim como é possível passar a gostar de alguma coisa, também se pode parar de gostar. Passar horas jogando ou no streaming podem prejudicar os seus estudos. Eu sei que você quer jogar. Eu sei que você quer assistir seus filmes. Eu sei que você quer sair no sábado à noite, como a gente tava conversando agora há pouco. Só que você pode fazer isso em uma escala muito maior quando você conseguir o emprego dos seus sonhos no TI. Então você prefere fazer isso agora e continuar no emprego que você tá? Ou sacrificar essas coisas agora pra que lá na frente você possa sair pra lugares bem melhores. Possa, em vez de ficar assistindo filme na Netflix e no cinema, nos melhores cinemas, em IMAX. Possa, em vez de ficar jogando aí o seu... Seu Play 3, jogar um Play 4, um Play 5, um videogame ainda melhor. O que você quer? Você quer ficar na sua zona de conforto? Num conforto que nem é tão confortável assim? Ou sacrificar-se agora pra que lá na frente, aí sim, você tenha algum conforto? E que conforto! Tempo no celular. A melhor solução aqui é instalar aplicativos que monitoram o seu tempo de tela. Eu tenho um que é muito bom, até coloquei ali, que é o Quality Time. O que que é isso? O Quality Time vai monitorar quantas horas você passa no seu celular. Aí fica sempre uma barrinha de notificação que você não consegue tirar. Ele te mostra, cada vez que você liga, sei lá, ó, seu olho já ficou uma hora, hein? Ó, já ficou uma hora e meia. Ó, já tá duas horas aqui. E quando você entra no aplicativo, você consegue ver, ah, os dias da semana, quais foram os aplicativos mais acessados, quantas horas você passou em cada aplicativo durante a semana, é tudo muito organizado. Então, é legal você baixar esse tipo de coisa. Crie um tempo máximo diário no celular. Após esse tempo, ele deverá ser desligado. Pode parecer radical no início, mas com o tempo você vai gastar os seus minutos diários com sabedoria. Se você sabe que, às vezes, você tá resolvendo alguma coisa do trabalho no celular, você vai falar, beleza, eu tenho duas horas no celular hoje. Você tem que diminuir, duas horas ainda é muito. Mas se você trabalha no celular, né, tem que ter pelo menos umas duas horas. Se você não trabalha no celular, é uma hora por dia, uma hora e meia, por aí. Você pensa assim, poxa, beleza, tô indo pro trabalho e eu tô num ônibus. Vou ver uma música. Aí, põe a música ali, desligo o celular, pra não contar o tempo. Ah, queria ver um vídeo. Tá, vou ver um vídeo. Tô indo pro trabalho. Aí, na hora do almoço. Hum, vou mexer um pouquinho. Aí, no meio da tarde, você pensa assim, hum, tô trabalhando, tô estudando. Será que eu vou mexer no celular agora? E de noite, hein? De noite, eu vou ficar tranquilo, não vou ter mais meus minutos do celular, vou gastar tudo aqui. Então, eu vou parar agora. De tarde, eu vou trabalhar direitinho, vou estudar direitinho. E de noite, eu gasto o resto dos meus minutos. Então, você vai começar a fazer de forma racionada, né, os seus minutos de tempo de tela. E vai começar a utilizá-los com muito mais sabedoria. O que é bem interessante. É uma mera questão de autodisciplina e de opção sobre o que é mais importante. O celular ou o emprego dos seus sonhos. Você é egoísta a esse ponto? De se privar de ter o emprego dos seus sonhos só pra jogar um joguinho a mais no celular? Eu acho que não. Vamos pro penúltimo agora, que é o medo ou receio de não conseguir um emprego. Muitos entram em cursos, né, como a Codi Academy, que conseguem colocar profissionais no mercado de TI em pouco tempo. Mas a pessoa começou, tá na segunda semana de estudo, tá na terceira aula ali, e já começa com, e se eu não conseguir? E aí? Em frente, a primeira dificuldade é como se o mundo da pessoa caísse. Responda uma pergunta pra mim. O medo de não ter sucesso ajuda ou atrapalha? Todos sabem que isso atrapalha. Por isso, nós temos que eliminá-lo. Renato Russo já cantou muitas vezes, né, que lidamos com o monstro de nossa própria criação. Podemos passar noites inteiras apenas por medo da escuridão. Ou seja, nós criamos os nossos próprios monstros em muitos casos. O medo de não conseguir algo que se quer acaba fazendo com o que de fato você não consiga. Porque você fica tão paralisado com esse medo, que você para de acreditar em você. Você para de na aula, você para de estudar. Você acha que não é possível. E aí sim, você age conforme o seu pensamento. Você sempre vai agir conforme os seus pensamentos. Por isso que a lei da atração funciona. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, você sempre vai agir dessa maneira e alcançar esse resultado. É baseado naquilo que você acredita. Então, se você sonhar de forma negativa, que você não vai conseguir, ou sonhar de forma positiva, que você vai conseguir, dá o mesmo trabalho. É a mesma energia que você vai gastar. Então, para que sonhar de forma negativa? O que você ganha com isso? Não se deixe levar por tais fantasmas. Controle suas emoções. Há várias formas de lidar com o medo. Não se preocupe com ele. Desfoque a preocupação. Contra-ataque com mensagens e imagens positivas. O cérebro é capaz de controlar sua atenção sobre um ou outro ponto. Como em uma festa, atendemos ao celular ou conversamos com uma pessoa em especial. Utilize dessa capacidade do cérebro para não prestar atenção no medo. Elimine-o por conta de sua inutilidade. Pense no seguinte. Se um problema tem solução, não se preocupe. Se não tem solução, para que se preocupar? Cada pessoa deve achar o melhor meio de lidar com o medo. Ansiedade, atenção, etc. E mais, não antecibe problemas. Deixe vir. Quando vier, você terá as melhores ferramentas para resolver. Porque é assim que tudo funciona na vida. A vida não tem manual de instrução. E você não sabe e não pode prever o futuro. Embora tenha uns charlatões aí que digam que podem pôr um certo valor em dinheiro. Você não prever o futuro. Então não adianta você ficar antecipando um problema que você nem sabe se vai acontecer de fato. Deixe vir. Quando vier, você resolve. E olha, nem veio e dificilmente virá. Ansiedade. Nosso último tópico de hoje. Ansiedade é uma variação do medo ou uma consequência da pressa em ter sucesso. Se é fruto do medo, a gente já conversou sobre isso, né? Como lidar com medo. Se é fruto da pressa, saiba que ela só vai prejudicar o seu desempenho. A gente já conversou sobre isso em episódios anteriores. Não adianta apressar as coisas. Tudo tem o seu tempo. Outra causa da ansiedade é a comparação com os terceiros. Que vamos falar um pouquinho mais no próximo episódio, mas a gente já falou antes. Se o seu primo passou em medicina, o problema é dele. Você não tem nada com isso. São histórias diferentes, pessoas diferentes. Então, meus amigos. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a ansiedade. Foi só um... Porque a ansiedade é um assunto que rende bastante. Mas, na semana que vem, vamos continuar o nosso papo sobre as dificuldades dos estudantes de TI. E como resolvê-las. Vamos falar um pouquinho mais sobre 10 desses tópicos aqui. Então, eu me despeço de vocês em mais um aprendizado estratégico. E a gente se vê na semana que vem. Até lá. E a gente se vê na semana que vem.